portal de notícias adamantinanet.com.br e também na página do Facebook Folha Regional e Adamantina Net para você que nos acompanha também através da Live FM estamos ao vivo direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina o grupo Folha Regional realiza hoje a inédita sabatina com os candidatos à Prefeitura de Adamantina Márcio Cardin Duden e Marcos Lama PSD que é transmitida ao vivo, como eu disse anteriormente pela TV no site adamantinanet.com.br assim também simultaneamente na página Adamantina Net no Facebook também pela rádio Live FM esta iniciativa tem o objetivo de contribuir para a democracia oferecendo aos eleitores de Adamantina mais uma oportunidade de conhecer os pretendentes à Prefeitura como também analisar suas propostas para o município para garantir a transparência aos sabatinados foram firmadas as seguintes regras básicas que eu vou ler a partir de agora a sabatina é composta por 10 questões enviadas previamente pelos eleitores por meios virtuais e selecionadas pelos jornalistas do grupo Folha Regional poderá haver abertura para a inclusão de mais duas questões elaboradas pelos veículos de comunicação parceiros da sabatina no caso, a Live FM somente se os mesmos concordarem no momento da transmissão a ordem de início das respostas será sorteada na abertura pelo mediador a partir disso, cada candidato sorteará a questão que responderá até que ambos completem as cinco perguntas o tempo para cada resposta será de no máximo três minutos pelo candidato que sortear a pergunta contudo, será concedido a outro candidato um minuto para comentar sobre o tema abordado na resposta ou no comentário não será permitida ofensa entre ou qualquer citação direta ou adversário de campanha caso isso aconteça o citado terá direito a réplica de 30 segundos durante as respostas não será permitida qualquer interferência de assessores coordenadores de campanha ou aliados dos candidatos ao final será aberto um espaço de dois minutos para que cada candidato deixe a sua mensagem para a população de Aramantina no caso da ausência de um dos sabatinados que não é o caso o candidato presente teria o direito se quisesse de responder também a cinco perguntas sorteadas a outro concorrente ao cargo vamos iniciar então a sabatina com os candidatos Márcio Gardim e Marcos Lamar vale destacar que são parceiros do grupo Folha Regional as seguintes empresas rede de sete supermercados clínica de ônibus doutor Tyro Russoumi acampou em materiais para construção e sido ferramentas o primeiro sorteio que acontece a partir de agora candidatos é para definir quem começa respondendo as perguntas enviadas pelos sadamantinenses peço que o candidato Márcio Gardim se posicione também o candidato Marcos Lama vamos ao sorteio esses dois envelopes contém o nome de cada um de vocês vai ser a sequência das perguntas feitas enviadas pelos internautas candidato pode tirar cada um seu envelope mostrando aqui para a nossa câmera primeiro a responder Márcio Gardim segundo Marcos Lama podem retornar aos seus lugares muito obrigado como dito anteriormente dentro deste recipiente temos dez perguntas enviadas pelos internautas e selecionadas pelo grupo de jornalistas da Folha Regional e Adamantina Net vale destacar mais uma vez que o grupo Folha Regional e o Adamantina Net não promove o embate entre os candidatos aqui estamos exercendo a democracia cada um dos senhores vai apresentar as suas propostas para a cidade joia de acordo com as regras candidatos vamos então primeiro sorteio já fizemos vamos candidato Márcio Gardim para a primeira pergunta com o tempo de três minutos na resposta vamos então vamos então com a primeira pergunta enviada pelo jornalista do site Clicar Eri Paulo Lopes a instalação de lâmpadas de LED nas ruas do centro de Adamantina foi uma grande conquista mas a qualidade da iluminação nos bairros deixa muito a desejar ruas escuras embora iluminadas o que pode ser feito para melhorar esta situação candidato Márcio Gardim três minutos para a sua resposta a partir de agora bom dia a todos os ouvintes parabenizar o poder regional por essa iniciativa acho que a democracia ganha com isso e todos os eleitores da Adamantina ganham com isso nessa questão de iluminação LED nós já iniciamos um trabalho nesse sentido nessa gestão nós aprovamos dois projetos junto a Energiza no total de um milhão de reais onde foram substituídas mil pontos de lâmpada a Adamantina foi um dos únicos municípios que conseguiu nós conseguimos a primeira colocação e agora nós vamos ampliar esse serviço o que acontece é que com esses mil pontos de lâmpadas substituídos nós iniciamos uma economia na conta de energia do município uma economia que representa algo importante o que nós vamos fazer a partir desse momento já encaminhamos no mês passado dois novos projetos a Energiza um de substituição de mais 400 lâmpadas LED e um outro projeto para montar uma usina de captação de energia solar nós vamos avançar nesse sentido tanto na substituição das lâmpadas LED quanto na produção de uma usina para captar energia solar essa economia que o município está fazendo com a substituição dessas mil pontos de lâmpada a maior parte dessas lâmpadas são de 400 watts nós pegamos realmente as lâmpadas mais potentes por isso que nós recebemos uma boa classificação no edital ficando em primeiro lugar e agora com essa economia nós vamos na próxima gestão se eleito formos substituir com essa economia e com mais os projetos que nós encaminhamos e vamos encaminhar e também com recursos próprios avançar nessa questão dos bairros o que ocorre é que a damantina todas as lâmpadas até então são lâmpadas de sódio lâmpadas que não oferecem uma boa iluminação e agora com a substituição das lâmpadas leves todos viram que o centro ganhou uma característica muito mais importante e agora nós vamos avançar para os bairros com os projetos já aprovados com a economia que nós vamos fazer com esses mil pontos de LED que não é pouca o recurso que nós estivermos economizando nós vamos estar investindo nos bairros o projeto está pronto não é promessa ele já foi aprovado temos mais dois projetos em análise junto a ANEL junto a ENERGISA onde com certeza nós vamos ter mais aprovação mas o projeto já está em andamento então nós estaremos aí sim avançando nos bairros substituindo as lâmpadas de sódio por lâmpadas LED trazendo mais economia mais eficiência para o bolso do consumidor muito bem candidato agora o candidato Marcos Lama tem um minuto para comentar sobre o tema abordado bom dia a todos bom dia aos que nos acompanham pela Folha Regional da Antinanete e a Live FM sobre a questão da iluminação dos bairros a gente pretende sim ser leito forno e implantar a troca também dos braços de sustentação das lâmpadas e assim sucessivamente a gente fazer as trocas dessas lâmpadas passando as lâmpadas de LEDs que são mais potentes e fazer com certeza uma melhor iluminação e assim trazer também muita economia na parte de energia aos nossos munícipes e aos cofres públicos e o municipal muito bem candidato resposta é perdão comentário então do candidato Marcos Lama também ao próximo a sorteada pergunta por favor sorteio da segunda pergunta desta sabatina realizada pelo grupo Folha Regional pode ler a pergunta candidato junto com Adamantina Net em parceria com a rádio Live FM candidatos Marcos Lama e Márcio Cardim ao vivo direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina o que o que o o senhor pode se dirigir ao microfone pergunta enviada por Cláudio Fiorentin o que o candidato tem projeto concreto para a realização de constantes eventos esportivos além de futebol principalmente nos bairros sua resposta três minutos a nossa plataforma de campanha dentro do esporte nós pretendemos fazer a integração social a todos os bairros da cidade principalmente na periferia os bairros mais carente as escolinhas no estádio municipal do campo da Acre Jardim Adamantina e Jardim Brasil a gente está em parceria com a Unify buscando seus alunos estagiários para a gente ter o melhor acompanhamento aos treinos e levar a prática do esporte também do atletismo a gente resgatar os treinamentos de atletismo que tanto deu muitas glórias para a nossa cidade e grandes revelações de atletas dentro do atletismo pretendemos sim levar a todos os bairros a todos os cantos da cidade principalmente as escolinhas de futebol o atletismo voltar com o basquete o nosso futsal resgatar o nosso futsal que era tão importante tão glorioso que foi para a nossa cidade e com certeza iremos abranger os bairros e muitas pessoas os jovens principalmente para que não fique simplesmente com seu tempo muitas vezes dispersos com o celular a internet é bom a internet é coisa boa sim mas a gente tem que ter novos atrativos para os nossos jovens principalmente integração social as pessoas carentes e também aquelas que precisam praticar o esporte e na área dos idosos a gente pretende também realizar os treinamentos as práticas escolinhas tanto do voo e adaptado o futebol que a gente sabe que muitos idosos gostam de praticar o esporte e assim a gente está levando qualidade de vida as academias ao ar livre nossas também que é uma grande prática que o pessoal pode estar explorando juntamente com os instrutores porque a gente tem as academias mas a gente precisa levar também a qualificação de monitores para dar assistência àquelas pessoas e eles estariam praticando a melhor qualidade de vida e o seu esporte então a população pode esperar da gente uma integração muito grande dentro do esporte e muitos projetos que virá para a nossa sociedade assim bem como resgatando e trazendo os jogos dos idosos os joias e a gente pensa também futuramente elaborar um projeto mais específico mais a fundo para que um dia a gente possa trazer os jogos regionais para a nossa cidade mas para isso a gente precisa resgatar e estruturar nossas praças esportivas principalmente nas quadras campos de corridas as pistas de corridas melhor dizendo a todos porque a gente precisa reestruturar a nossa parte seu tempo candidato muito obrigado candidato Márcio Gardin agora tem um minuto para comentar sobre o assunto nós resgatamos nessa gestão os ginásios que estavam fechados há anos nós fizemos essa liberação o ginásio esporte o ginásio do Navarro o nosso estádio municipal e tantas outras praças já fizemos a realização do Jóia que é a Damantina jogos regionais do idoso estamos trabalhando para a implantação e trazer os jogos regionais para a Damantina nesse próximo mandato estamos avançando fizemos reestruturação no Bela Vista no Jardim Brasil Parque do Sol Campo do Marroco Jardim Damantina Lagoa Seca nós estamos fazendo a recuperação desses campos no Jornal de Esporte nós estamos com 140 crianças lá praticando o Viva Volley Educa Xadrez é um tipo de esporte que nós implantamos em função da pandemia ele não rodou vai rodar o ano que vem então assim essa administração já tem buscado promover o esporte vamos continuar fazendo isso o ano que vem muito bem candidato para você que está chegando agora nesta transmissão ao vivo muitas pessoas acompanhando através do portal de notícias da Cidade Joy o Adamantina Net também pelas páginas no Facebook Folha Regional e Adamantina Net também pela Rádio Life FM nosso muito obrigado pela parceria são parceiros nessa sabatina e também no site Clicar nossos parceiros do grupo Folha Regional e Adamantina Net a Unify Centro Universitário de Adamantina a Multindel Pascual Som Iluminação e Imagem a Dastel o maior provedor de internet da região e a JW Convenência pela ordem de sorteios agora o Márcio Cardin candidato retira mais uma pergunta pergunta enviada pelo senhor Antônio Manzano para a zona rural do município quais são as ações que podem ser implantadas no próximo mandato bem nós aprovamos junto à União Europeia um projeto que hoje está forçado em 1 milhão 650 mil reais que é o Euroclima Plus o Euroclima Plus ele está proporcionando a contratação de seis técnicos dois agrônomos dois técnicos na área agrícola um técnico ambiental e um técnico veterinário esses técnicos já estão contratados desde o ano passado a prefeitura está trabalhando com três profissionais e agora nós vamos dobrar são 61 produtores que estão sendo atendidos por esse programa nós vamos passar agora a partir do ano que vem para 120 produtores participando do Euroclima Plus e também paralelamente a este projeto nós temos o projeto da Energiza que já está rodando nós adquirimos um trator para poder triturar os galhos as fodas de árvores do nosso município nós temos um aerador para produzir o composto orgânico nós estamos recolhendo em todas as escolas os restos de comida agora suspenso em função da pandemia para entregar o nosso produtor gratuitamente para esse 61 produtor e também aquele produtor que não está no programa vai poder entrar no programa mas pode também adquirir gratuitamente esses galhos que estão sendo triturados que é muito importante para a recomposição do solo então esses projetos vão continuar nós tivemos uma reunião essa semana com a Energiza nós vamos impulsionar esse projeto nós vamos continuar com o projeto programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar implantamos esse projeto dezembro do ano passado ele rodou esse ano nós vamos fortalecer ainda mais esse programa de aquisição de alimentos que compra do produtor da agricultura familiar distribui para as entidades todas as entidades inclusive agora nós também colocamos a Santa Casa e a Clínica Pai Nosso Lar que está doando fazendo a doação desses produtos que são comprados para as famílias necessitadas e nós vamos continuar com essa implementação nós compramos uma escaladeira hidráulica que ela foi utilizada para a recuperação do Parque dos Pioneiros e agora ela entra num programa de fazer tanques para os nossos produtores para a produção de alevinos nós vamos também ceder esses alevinos para que os produtores possam ter uma renda adicional então muitos projetos ainda nós estamos colocando em prática e vamos colocar em prática a partir do ano que vem nós já reestruturamos a nossa frota agrícola nós recuperamos muitos instrumentos muitos equipamentos que estavam estragados para poder agora começar a partir dessa próxima gestão dar o melhor atendimento ainda mas muito foi feito já nesse mandato para os nossos agricultores apoiando as cooperativas a Canfra apoiando a Apar apoiando a Aplemar com a construção a inauguração de uma loja então muito vai ser feito ainda muito bem candidato tem um minuto então para comentar sobre o tema abordado o candidato Marcos Zama a nossa plataforma de trabalho para a zona rural principalmente a recuperação de estradas pontes e também fortalecer a nossa frota municipal onde vai estar agregando e ajudando e muito o nosso produtor rural aquela pessoa que vem para a cidade escoar o seu produto as vendas do seu produto ou mesmo vindo a trabalho ou alguns negócios dentro do nosso comércio pretendemos também alavancar cada vez mais o apoio ao nosso agricultor que está lá nos bairros rurais e assim fazer com eles que precisando da nossa frota municipal agrícola com agora a máquina a gente está pronto para ajudar e a gente rever alguns custos que virá a calhar e muito de encontra ao seu ansejo precisamos também estar lado a lado com o nosso agricultor fortalecendo seu tempo candidato muito obrigado para você que está nos acompanhando pelas redes sociais esta é uma transmissão ao vivo direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina em parceria com o Clicar e também com a Rádio Life FM transmitido simultaneamente pelo portal adamantinanet.com.br sequência então para retirar a pergunta próxima pergunta candidato Marcos Lama pergunta enviada pela Marlene Ribeiro Esteves qual a pretensão do candidato para consolidar Adamantina cada vez mais como polo regional da nova alta paulista muito interessante a pergunta para a nossa espectadora e dentro disso a gente pretende trazer muito mais empresas principalmente para trazer muito mais serviço para a nossa cidade e a gente se transformar num polo de trabalho na Adamantina e bem como também apoiar e dar mais perspectiva e ação com a nossa Unify que já é um polo de educação e também na nossa área da saúde se a gente fortalecer a nossa Santa Casa nossos postos de saúde com médicos especialistas iremos também se transformar num polo regional de saúde na nossa Adamantina aumentaram nossos leitos e tem bons leitos sim em Adamantina na área médica mas a gente precisa ampliar cada vez mais o atendimento de Adamantina tem que ser referência para toda a região pretendemos sim com o fortalecimento de empresas a saúde e a nossa educação estando lá e da lado juntos com certeza nós teremos um polo Adamantinense muito fortalecido a nossa cidade vai ganhar muito tanto com nossos munícipes como com o pessoal da nossa região pessoal da nossa região que tanto vem gasta no nosso comércio que apoia o nosso comércio um setor que já é muito forte em Adamantina mas precisamos sim alavancar cada vez mais e apoiar o nosso comerciante nossos empresários que muitas pessoas com certeza irão agradar e ter o favorecimento necessário o nosso comércio sim temos que fortalecer o nosso comércio dar atrativo com o nosso comerciante e o nosso comerciante com certeza irá retribuir tanto para nossa cidade como para nossa região de braços dados e unidos com o nosso comércio nossos empresários e o nosso munícipe Adamantina se transformará com certeza num grande polo regional muito bem candidato o candidato Márcio Gadim agora tem um minuto para comentar sobre o assunto eu acho que nós contribuímos nessa gestão desde 2017 com a implantação da FATEC com a implantação da Univesc eu acho que nós somos polo de educação e agora nós vamos ter também mais um curso na EPEC um curso de logística onde o aluno entra no ensino médio e sai lá no ensino superior com o curso superior na área da saúde é o nosso projeto o que nos motiva a continuar na reeleição é a saúde porque a saúde vai ser o grande motor propulsor do desenvolvimento da nossa cidade assim como aconteceu em Marília São Jardim o Preto Presidente Prudente o projeto já se iniciou isso não é promessa Santa Casa totalmente reestruturada centro cirúrgico está em andamento as UTIs os leitos UTI novinhos estão lá o centro de imagens está sendo construído onde nós vamos ter ultrassonografia nós vamos ter também ressonância magnética e a área industrial que nós já promovemos o empreendimento Varantim Gat e também outros empreendimentos estão na nossa mira por ano que vem a segunda parte da sabatina promovida pelo grupo Folha Regional Jornal, Site e TV também pelo portal Adamantina Net o portal de notícias da Cidade Joia em parceria com a rádio Life FM e também o Clicar portal de notícias também site Clicar na sequência conforme antecipamos aqui cada candidato seleciona uma pergunta é a vez do candidato Márcio Cardin pergunta enviada pelo Fabrício Xavier aos dois candidatos qual a visão sobre a realização de grandes eventos culturais e esportivos em Adamantina três minutos para a resposta então nós iniciamos nós iniciamos nessa gestão trouxemos o JORI os Jogos Regionais do Idoso nós conseguimos liberar as praças esportivas que estavam há anos interditadas há anos quadra do Navarro Jornal de Esportes o próprio estádio municipal e com isso é possível a gente começar a trazer novos eventos a própria Espo Verde que estava já sem realização há um ano não tinha sido realizada nós resgatamos a Espo Verde um novo modelo um modelo que deu uma dinâmica muito interessante para vocês terem ideia a última Espo Verde acredito que eu foi em 2015 que tinha sido realizada foi um absurdo de dinheiro público naquela Espo Verde quase um milhão de reais e foi parar no fórum aquela Espo Verde nós realizamos uma Espo Verde com 70 mil reais de investimento criamos um modelo e esse modelo funcionou muito bem não colocando em risco o dinheiro público nós vamos continuar realizando esses eventos culturais temos aí já um projeto aprovado pela banda Abamad para compra de implementos equipamentos musicais para parte de uniforme também da banda nós temos aí a viola caipira onde nós vamos implementar e colocar mais ações para a cultura a Damantina no último ranking realizado das melhores cidades para o envelhecimento a Damantina ficou em primeiro lugar em nível de Brasil isso é uma conquista muito importante acho que nós devíamos ter muito orgulho tenho certeza que os adamantinenses tem muito orgulho dessa conquista e dentro os itens que foram selecionados a cultura ela se faz presente assim como a saúde a educação a gestão as finanças foram itens considerados para que a Damantina ficasse em primeiro lugar então nós vamos trazer assim nós vamos fazer grandes eventos a questão natalina nós estamos recuperando nós estamos fazendo isso ano a ano melhorando os enfeites natalinos nós temos um projeto de revitalização do centro isso está no nosso plano de governo para que a gente consiga realmente ao trazer esses eventos tipo jogos regionais JORE grandes eventos a gente tenha também condições de atender esse público que aqui vem para a Damantina então ter um centro revitalizado já fiz contato com o CREA nós vamos desenvolver em parceria com arquitetos urbanísticos que nós temos aqui na cidade de excelente qualidade nós vamos fazer um projeto para realmente atrair a população não basta ter os eventos culturais esportivos nós precisamos trazê-lo mas ao mesmo tempo fazer com que a nossa economia os atende muito bem candidato Marcos Lama tem então um minuto para comentar sobre o tema do dado dentro da Expo Verde fui convidado pelo ex-prefeito Kiko Micheloli na época desde 2005 como integrante da comissão nunca fui presidente da Expo Verde mas realizamos grandes eventos assim então naquele mandato e a gente tem sim o propósito de levar todos os bairros festival de cultura com concursos e violeiros a todos os bairros aos finais de semana a gente irá fazer festivais da cultura em todos os bairros e dentro do esporte a gente vai resgatar entre uns e outros a Copa Sul-Americana que foi realizada aqui em Adamantina um atrativo muito grande para os jovens crianças em várias categorias e assim está levando muitos eventos esportivos e culturais para a Adamantina a nossa cultura vai funcionar com grandes shows principalmente aos finais de anos aos nossos munícipes tudo bem candidato em empresas parceiras do grupo Folha Regional e também do Adamantina Net a Rede Sete Supermercados Clínicas de Óleo Dr. Tário Rossoume também a Campo e Materiais para Construção e Sido Ferramentas candidato próximo a sorteio ao Sr. Marcos Lama por gentileza retire a pergunta enviada por internautas pergunta do jornalismo da Life FM que inclusive é parceira nesta transmissão quais as prioridades para o setor da saúde em Adamantina três minutos para a resposta no setor da saúde temos a plataforma de trabalho juntamente com a nossa equipe formar uma equipe de médicos especialistas principalmente nos postos de saúde a contratação de mais médicos como um pediatra um cardiologista um ginecologista para a nossa cidade outro ponto também um oftalmologista que muita gente está perguntando para a gente perguntando por que a gente tem um oftalmologista para atender as pessoas principalmente as mais idosas que hoje a gente não tem pretendemos elaborar e implantar o COPE o que seria esse COPE um centro ortodôntico popular onde viria atender muitas pessoas com tratamento de canais e também a colocação de aparelhos dentários principalmente nos jovens que tanto sofrem com problemas dentários na nossa cidade hoje a gente tem o atendimento a gente tem o atendimento dentário sim com dentistas só que como clínico geral lá faz a extração de netes ou a obturação perdão nos acompanha também pela internet o professor Francisco doutor eu interrompi Zaya Aracel também nosso muito obrigado por gentileza continuem candidato perdão e pretendemos dentro disso atender não só jovens como os adultos também nesse COPE que seria ali já tem o prédio hoje a Secretaria de Saúde que desde a época de 2004 2003-2004 que foi construído esse local para ser implantado o centro odontológico e a gente pretende resgatar esse projeto e implantar dentro da área da saúde principalmente com a equipe de pessoas capacitadas que vai orientar e atender a nossa população com toda certeza quem vai ganhar e muito é a nossa população com mais médicos pós-saúde atendimento das pessoas próximas aos locais onde moram ali em volta das suas regiões porque tem muita gente que mora num lugar mas pode ter que ser atendido em outro para facilitar a vida de idosos crianças muitas gestantes a gente implementar esse atendimento também próximo ao local onde moram que facilitará e muito a ajuda de muitas pessoas a parte de transporte a gente agregar também veículos adequados e melhores mais confortáveis para muitas pessoas que viajam diariamente para Marília Jaú Barretos Presidente Prudente e outros centros a gente colocar uma van principalmente micro-ondes confortáveis para essas pessoas porque a viagem é tão sofrida e a gente poder amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas no seu dia a dia de tratamento que muitas delas vão fazer tratamento de quimioterapia e a gente sabe que o tratamento não é fácil e volta muito descansada e com muita parte do tratamento que acarreta isso muito bem candidato o candidato Márcio Cadim tem agora um minuto para falar sobre o assunto o nosso projeto da saúde é o principal pilar da nossa administração do nosso plano de mover na Santa Casa nós estamos fazendo já todas as reestruturações nós vamos dobrar o pronto-socorro de tamanho hoje ele tem 250 metros ele vai passar até 500 metros o centro cirúrgico passa por reformas nós estamos reformando e adequando o centro de imagem onde nós vamos ter tomografia ressonância magnética raio-x digitalizado ultrassomografia e também buscando e lutando para trazer a parte de hemodinâmica que é o cateterismo e a angioplastia nós vamos criar lá dentro do SIS o espaço de pediatria ambulatório de pediatria com a contratação de um médico a partir de 2021 nós teremos esse serviço também vamos criar a casa da mulher para dar uma atenção específica para as nossas mulheres para a prevenção de câncer e tudo mais então o nosso projeto o nosso pilar da saúde já está em andamento e nós vamos continuar dando esse procedimento transformar a Demantina Polo Regional de Saúde Muito bem, candidato nos acompanha também ao vivo o diretor do Diário do Oeste Rogério nos acompanhando também toda a equipe da Life FM Clicar a Demantina Net e TV Folha Regional Próxima ordem do sorteio então o candidato Márcio Cardin retira a pergunta Pergunta enviada pela Jaqueline Ruiz A geração de emprego e renda pode ser um dos caminhos para a solução de grande parte dos problemas sociais dentro do seu programa de governo o que está previsto para atingir esse objetivo inclusive para os jovens Dentro do nosso plano de governo nós temos aí a criação de novos espaços para áreas industriais nós já temos o Adamantina Joy que fica ali atrás do Polo Esportivo nós temos a outra área à frente do Aspuma e temos uma terceira área que nós estamos verificando e planejando para distritos industriais isso é fundamental nós temos aí áreas para a nossa instalação de novas empresas empresas já existentes para sofrerem as adequações necessárias para o crescimento e geração de emprego mas isso não é só a área da saúde acredito eu que vai ser a grande propulsora de desenvolvimento da nossa cidade é o nosso pilar principal da nossa gestão a área da saúde nós estamos investindo pesado ali na Santa Casa nós inauguramos três unidades básicas de saúde durante essa gestão na CECAP Mário Covas Jardim Brasil há anos há quase dez anos ali parado e nós fizemos colocamos aquele posto para funcionar e vamos também dentro do CIS criar novas especialidades nós já criamos oito especialidades dentro do Centro Integrado de Saúde o antigo prédio da UPA que nós reformamos nós vamos criar mais especialidades dentro do Centro Integrado de Saúde nós precisamos fazer de Adamantina um celeiro de saúde uma referência em saúde nós precisamos fazer que toda a região venha para cá um bom atendimento e nós estamos quase que fechando essa engrenagem nós temos um centro cirúrgico já em reforma nós temos os exames de tomografia ressonância magnética a partir do ano que vem e hemodinâmica se Deus quiser a partir de 2022 nós vamos conseguir agregar bãos médicos porque o bom médico ele não vai fazer um procedimento operatório se ele não tiver um exame para laudar em mãos ele não vai entrar com o paciente no centro cirúrgico se ele não tiver um bom centro cirúrgico e se nós não tivermos também leitos de UTI para recuperação nenhum médico vai fazer isso tudo nós estamos fechando nós já temos os 10 leitos de UTI com equipamentos de última geração nem no Albert Einstein no Silvio Lebanese tem os equipamentos que nós colocamos naqueles 10 leitos de UTI nós temos um centro cirúrgico bom equipado nós vamos ter isso o ano que vem aí sim nós teremos o médico com os exames com esses equipamentos para poder fazer os procedimentos e daí gente a damantina cria potencial para realmente se desenvolver na área de saúde atraindo geração de emprego e renda assim como ocorreu em Marília em Presidente Prudente e São José do Rio Preto e nós vamos sim modernizar o nosso centro comercial para poder atrair mais pessoas no nosso comércio porque 95% do comércio é que mantém o nosso município muito bem candidato informamos você que acompanha a Life FM exatamente meio dia a partir de agora você fica com o horário eleitoral gratuito e a Rádio Life volta em 10 minutos com a sabatina promovida pelo grupo Folha Regional e a Damantina Net candidato Marcos Lama o senhor tem um minuto para comentar sobre o assunto principalmente incentivar e buscar novos caminhos de incentivo ao nosso empresário e as empresas para conseguir atrativos para vir para a Damantina precisamos buscar urgente áreas capacitadas para implantar novas empresas e as também já existentes dentro da nossa cidade precisamos alavancar nosso centro principalmente nosso centro comercial e temos um projeto de elaborar um calçadão para o nosso centro principalmente para o nosso comerciante ter mais força e atrativos para vir para a nossa região precisamos agregar e estar lado a lado e contemplar os jovens que tanto procuram emprego com áreas capacitadas com incentivos fiscais novas empresas poderão ir para a Damantina e também gerar muitos empregos são parceiros nessa transmissão ao vivo a Unify Centro Universitário de Damantina a Multintel Pascoal Som Iluminação e Imagem a Dastel e a JW Convenência seguindo então a ordem do sorteio próximo a retirar a pergunta enviada pelos internautas candidato Marcos Vanna nossos agradecimentos também ao Diário do Oeste site e clicar a Rádio Life FM é você que nos acompanha pela internet através das páginas das redes sociais do Grupo Folha Regional no Facebook pergunta enviada pela Renata Belém a Damantina já foi considerada referência regional em enfeites natalinos no final do ano o que trazia muita gente de outras cidades para o comércio de Damantina você acha que isso pode voltar a acontecer o candidato tem algum projeto nesse sentido bem como a revitalização da área central da cidade nós temos sim a implementar todos os finais de ano os enfeites natalinos para toda a cidade e principalmente em algumas áreas nossas referências e cartão postais a entrada da cidade a que hoje está instalada a Santa a nossa Hora Aparecida o Parque dos Pioneiros a nossa Praça Central esticando alguns bairros pretendendo sim ser referência luz um Natal luz para a nossa cidade de Damantina buscando parcerias com nossos empresários e os nossos comerciantes locais e assim enfeitar a toda a cidade trazendo um atrativo para a cidade de Damantina e na área central como eu disse em uma pergunta anterior a gente pretende elaborar um projeto onde instalar um calçadão na área central e assim agregar muitos valores para o nosso comerciante e para nossos munícipes e também as pessoas da região pretendemos sim alavancar nossa cidade embelezar nossa cidade e no final do ano todos que eu ando no comércio ou nos bairros me perguntam por que não a gente tem um atrativo de um show cultural na virada de ano ou nas noites que antecedem o Natal pretendemos sim junto com a nossa Secretaria de Cultura elaborar grandes shows e principalmente ao final do ano que vai agregar muitas famílias que aqueles que não tem ou que não vai passar a ceia em família em casa poderá vir prestigiar um show a gente a escolher o local pode ser na praça central ou o Parque dos Pioneiros então isso será de escolha do nosso futuro Secretário de Cultura e em reuniões com nossos comerciantes local vamos elaborar sim nos finais de ano agregar tanto Natal luz para brilhantar a nossa cidade e assim angariar e ter o atrativo de muitas pessoas da região que já fiz parte disso e num passado breve que foi a Adamantina ficava iluminada abrilhantada e era um atrativo muito grande não somente para os municípios da Mantinenses como de toda a região então pretendemos sim esse projeto a gente tem em mente sim esse projeto também do Calçadão melhorar as vias que hoje muitas vezes é ruas contra mão principalmente chega até o centro facilitará também a chegada de quem vem de fora e vamos abrilhantar mais e agregar muitos valores para a nossa cidade muito bem candidato nossos agradecimentos a Rede Sete Supermercados Clínica Rosso Home Campo e Materiais para Construção também ao Sido Ferramentas candidato Márcio Gardin tem um minuto para falar sobre o assunto obrigado pela pergunta Renata Belen eu acho que nós já iniciamos esse processo Renata em 2017 nós já fizemos o enfeite da Praça Central nos anos seguintes nós conseguimos evoluir este ano em função da pandemia apesar da pandemia nós vamos também realizar o Natal Mágico enfeitando as ruas a praça e estamos avançando pegamos um município com 5 milhões de dívida uma cidade sem credibilidade alguma conseguimos restabelecer e socorrer os grandes problemas cada mantinha tinha o parque pioneiro o cemitério o próprio aterro UPA UBS buracos na cidade fizemos mais de 200 quarteirões de asfalto CBUQ mais um tanto de recurso próprio então assim estamos avançando com muita responsabilidade com dinheiro público mas esse projeto já iniciou em 2017 e ano a ano ele vai aumentando muito bem candidato também parceiros do grupo Folha Regional a Unify Pascoal Som e Iluminação Puntintel Adastel e JW Conveniência seguindo então é a vez do senhor retirar mais uma pergunta enviada por internautas ao grupo Folha Regional pergunta enviada por Paulo Henrique Sacomã apesar do desenvolvimento que a Damantina teve nos últimos anos o município ainda tem carência na área de lazer para a população um dos projetos buscado em outras cidades é a construção de um balneário municipal isso é possível ser concretizado aqui em Adalantina já existe um estudo relativamente a essa questão do balneário o nosso setor de planejamento nós temos um engenheiro ambiental que foi contratado nessa gestão nessa gestão nós contratamos também através de concurso dois engenheiros civis de formação então esse projeto porque recentemente numa entrevista já me fizeram esse questionamento logo após essa entrevista nós iniciamos esse estudo então existe aí sim a possibilidade só que um longo caminho a ser percorrido nós primeiros nós precisamos ter um estudo dentro da Conama que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente então precisa ser feito o estudo do local verificar quais são os rios afluentes que contribuem com aquela bacia para ver se aquele rio tem uma propriedade específica a água dele é própria ou imprópria para banho depois nós temos que ter um outro longo caminho a ser percorrido dentro do Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo que é o DAE em termos de barragem é esse órgão que vai verificar o tipo de barragem qual que é o modelo de barragem a ser empregada nesse balneário aí depois nós temos um outro longo caminho a ser percorrido que é o órgão da CETESB a CETESB é um órgão que fiscaliza a parte ambiental do nosso Estado de São Paulo com muito rigor com muito critério então é um longo caminho que nós vamos ter que percorrer nós já iniciamos o nosso setor de planejamento o William que é o nosso técnico engenheiro ambiental de formação já está iniciando a realização desse estudo mas a gente tem que ter o pé no chão é um projeto aí que dificilmente será executado em uma gestão é um projeto que demanda aí duas no mínimo duas gestões para ser executado e tem outras formas também nós trazermos o lazer para o nosso município o próprio parque dos pioneiros nós estamos fazendo o investimento do MIT o MIT quando Andamantina se tornou município de interesse turístico a questão desse projeto é que venha 600 mil reais por ano para ser investido esse ano veio 400 e poucos mil reais já foi investido no parque dos pioneiros agora nós estamos fazendo a área de food truck ali no parque dos pioneiros nós vamos ter ali também um palco para shows ao ar livre palco coberto dois campos de futebol vamos fazer mais uma quadra de grama sintética já existe uma fizemos os banheiros arquibancadas então nós estamos buscando lazer sim e também nos bairros agora nós vamos adentrar já citei alguns bairros onde nós vamos fazer melhorias esportivas também tudo bem candidato Marcos não até então um minuto para comentar sobre esse assunto essa questão do balneário ela se enquadra e está no nosso projeto de trabalho sim temos três áreas possíveis que a gente já tem andado visto fizemos levantamento dessas áreas e a gente tem sim já em vista de realizar e poder implantar esse balneário municipal em Adamantina e bem como as atrações que a gente colocar e implantar ali no parque dos pioneiros hoje um local muito atrativo um cartão postal não só de Adamantina como de toda a região e a gente pretende levar ao lazer principalmente nas semanas as famílias com shows principalmente através da Secretaria de Cultura para crianças levando a família agregando valor familiar naquele local portanto nós pretendemos sim realizar grandes shows e eventos para a família da Amantinense muito bem candidato vamos então ao sorteio da última pergunta por gentileza gostaria que o senhor retirasse a última pergunta enviada por internautas décima pergunta enviada pelo Hugo Henrique que é gerente da Água P.I. Tintas com a capacidade esgotada e agora sendo feitos sepultamentos de forma vertical o que deve ser feito quanto ao cemitério municipal no próximo mandato caso o senhor seja eleito muito obrigado pela pergunta Hugo a gente tem na nossa plataforma de governo se eleito for pela nossa população levantamento de duas áreas possíveis para implantar um novo cemitério de Adamantina o que a gente buscará é áreas mais próximas e a gente tem já visto isso levantado isso fizemos um levantamento com o empresário daqui da nossa cidade de Adamantina proprietário de duas áreas encostadas ao nosso cemitério local e a gente fazer na forma com ampliação porque a gente ganhará muito mais tempo e alguns certificados junto a CETEF porque com ampliação a gente poderá agilizar o processo de implantar um novo cemitério com ampliação porque se a gente for fazer um novo a gente tem que procurar algumas áreas pode ser até mais distante e isso prejudicaria muito ao nosso município e os visitantes ali no cemitério aos seus entes queridos que ali estão sepultados então a gente tem sim a implantar um novo cemitério de Adamantina uma nova área a gente tem conversado com esse empresário áreas possíveis capacidades que demorariam com tranquilidade e sossego para nossos familiares estar sepultando os seus entes queridos de 30 a 35 anos áreas capacitadas que virá agregar ao nosso cemitério local e assim possibilitará e muito com muito conforto a gente sabe que é uma hora muito difícil como já perdi meu pai e minha mãe e lá a gente vai visitar e a gente sabe que não é um momento fácil então também ao valor familiar e está agregando essas pessoas uma nova área possível para estar sepultando os seus familiares e bem como em outras questões a gente elaborar um projeto ali e fazer um novo portal que uma dessas áreas é muito próxima se encontra ao lado do nosso cemitério local e assim está possibilitando essa reestruturação e implantação desse novo cemitério local portanto a Damantina se a gente for eleito com certeza a gente buscará uma nova área e implantar sim um local adequado para o cemitério muito bem candidato agora tem um minuto para comentar sobre o assunto tema abordado candidato Márcio Cardim na realidade a nova área nós já temos a Damantina tem uma nova área para implantação de um cemitério com o sepultamento tradicional o que nossa equipe tem feito com a construção do cemitério vertical é para a gente ganhar tempo para poder fazer toda essa liberação junto aos órgãos fiscalizadores então esse processo quem for o próximo prefeito e se eleito formos ele será iniciado nessa nova área que já existe inclusive a área do município colada ali com o cemitério já existente outras possibilidades também que nós estamos estudando a equipe está estudando é a questão de liberação para poder no próprio cemitério a gente ganhar espaço para poder avançar sem ter que utilizar de uma forma muito ampla uma nova área porque não é fácil também assim como a questão do balneário a liberação de uma área de cemitério para o sepultamento tradicional é muito demorada muito bem candidato essa iniciativa como disse anteriormente tem o objetivo de contribuir com a democracia oferecendo aos eleitores de adamantina mais uma oportunidade de conhecer os pretendentes à prefeitura também analisar as suas propostas para o município assim sendo o grupo Folha Regional Jornal Site TV também o adamantina net agradece a presença dos senhores para você que também nos acompanhou pela internet agora nós teremos dois minutos para que cada um dos senhores fale com quem nos acompanha com os eleitores a partir do senhor Márcio Cadim tem dois minutos para falar com os internautas gostaria de agradecer e parabenizar a Folha Regional por esse debate gostaria também de agradecer toda a população por tudo aquilo que acreditou nessa gestão tudo aquilo que apoiou essa gestão eu acho que essa gestão tem demonstrando que é possível fazer uma administração séria honesta valorizando o dinheiro público acho que os resultados estão aí para todos verem e tanto eu quanto a Dinha nós estamos com força para continuar trabalhando para essa cidade nós temos aí inúmeros projetos em andamento inúmeros projetos já executados e temos ideias boas para melhorar ainda mais a nossa cidade o próximo prefeito vai pegar uma prefeitura com dinheiro em caixa nós vamos deixar dinheiro limpo livre em caixa mais de 3 milhões de reais pagamos uma dívida de 5 milhões de reais então isso computa e no mínimo o próximo prefeito em 2021 terá à sua disposição 8 milhões de reais a mais do que nós tivemos durante esse mandato então dá para fazer já de largada já de partida muita coisa pelo nosso município e nós vamos sim implementar as novas ideias porque nós passamos 4 anos apagando o fogo de uma administração irresponsável que colocou essa cidade nos 4 anos anteriores aonde colocou uma cidade totalmente deficitária com dívida pública com credores o município devendo para credores e agora não nós restabelecemos nós colocamos a damantina no trilho e queremos continuar sim e queremos pedir o seu voto porque eu acho que nós temos credibilidade pelo trabalho demonstrado vote 25 vote março cardinha e dinha para que a gente dê continuidade nesse trabalho que nós fizemos nesses 4 anos e vamos fazer muito mais muito bem candidato agora com a palavra os agradecimentos finais e a sua mensagem à população de adamantina e região que nos acompanham candidato marcos lama agradeço o grupo da folha regional por estar nos acolhendo aqui muito obrigado e dizer ao nosso município que viemos para uma renovação e essa renovação agregar muitos valores aos bairros está amparado juntamente andando lado a lado com nossos bairros na nossa periferia a todos os bairros da nossa cidade Lagoa Seca Parque do Sol Jardim Europa Jardim Adamantina Jardim Brasil Jardim Bela Vista então a cada um que mesmo que eu não citei aqui a todos os bairros vamos estar lado a lado com o munícipe Adamantinense e com toda certeza com a credibilidade e a confiança de vocês vote 5-5 Marcos Lama e Marcelo Sato para vice e se Deus quiser com o apoio de vocês fazer uma administração responsável com responsabilidade sim para manter a nossa cidade firme alavancar nossa cidade para o rumo do crescimento o rumo o futuro o futuro que pode vir de encontro com a gente com a nossa responsabilidade aqui temos responsabilidade sim na nossa simplicidade mas a gente pode levar Adamantina um caminho muito bom e numa crescente geração de emprego melhorar na saúde melhorar na agricultura como agricultura familiar que a gente tem grandes projetos para o agricultor o lavrador o feirante então a gente tem grandes projetos em todas as áreas mas principalmente que vamos lutar muito para a área da saúde educação agricultura vamos levar a mensagem a todas positivo e vocês terão um prefeito certamente que vai estar atendendo de portas abertas a cada um de vocês não é porque eu vou ser um prefeito que eu não vou atender ninguém vou continuar o mesmo Marquio Lama de sempre atendendo a todos e vendo o problema de cada um com toda certeza buscarei recursos nas outras esferas mas estarei a Damantina junto com vocês muito obrigado a todos e se Deus quiser até o dia da lição vote 5-5 muito bem candidato para você que nos acompanhou até agora nosso muito obrigado nossos agradecimentos às empresas parceiras mais uma vez do grupo Folha Regional Rede 7 Supermercados Clínica de Olhos Rossoume Campo e Materiais para Construção Sido Ferramentas a Unify a Multintel Pascual Som Iluminação Imagem Adastel e AJW Conveniência a gente se encontra no próximo domingo a Folha Regional vai fazer a cobertura das eleições com os resultados de cada cidade da Nova Alta Paulista mais uma vez muito obrigado Marcos Lama pela presença obrigado Márcio Cardim e para você que também nos acompanhou muito obrigado a todos Márcio Cardim